Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminários e criou a natureza e formou o homem. Declare que glória a Deus, por Suas maravilhas, pelas Suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus, Por Suas maravilhas, pelas Suas grandezas, glória a Deus, glória a Deus. Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Declare a palavra do Senhor nesta manhã. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminários e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, por Suas maravilhas, pela Sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, por Suas maravilhas, pela Sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, por Suas maravilhas, pela Sua grandeza, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, por Sua grandeza, glória a Deus, 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 gl Grande é o Senhor, imundigno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e seus Grande é o Senhor, imundigno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Grande é a alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Seja engrandecido Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Seja engrandecido Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação Reza a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia Aleluia Te louvo Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Aleluia Te louvo Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia 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 Mouvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Você pode cantar isso mais uma vez, vem forte Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Faça isso nesta hora, louve ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu Santo Monte Nosso amado Pai, Seu nome é Santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adore-me Que é Santo Por isso Louvemos ao Senhor Pois é o nome é Santo Louvemos sim, Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Cante comigo Magnifiquemos ao Senhor Louvemos ao Senhor O que Ele é, Celso? O que Ele é, Celso? Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Osana, osana, osana ao nosso rei Osana, osana, osana ao nosso rei Somente as vozes, sem os microfones, cantemos osana Osana, osana, osana ao nosso rei Osana, 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 osana ao nosso rei Osana, osana, osana ao nosso rei Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida O motivo do louvor em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Cristo é a sua vida, declare! Cristo é a nossa vida O motivo do louvor em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pois morreu a nossa morte Pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Cante isso mais uma vez Essa é a nossa vida, declare! Cristo é a nossa vida O motivo do louvor O motivo do louvor em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Pois morreu a nossa morte O motivo do louvor em nosso novo coração Obrigado Jesus Pois morreu a nossa morte Pra vivermos sua vida Nos trouxe grande salvação Por isso louvamos esta manhã Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Louvamos ao Senhor Pois seu nome é santo Seu nome é santo Senhor Seu nome é santo Senhor Senhor não quer música Senhor quer corações que te adorem Em espírito e em verdade Esses o Senhor procura Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Senhor Eis-nos aqui Senhor Com o esplendor de um Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande Quão grande é o meu Deus Declare Quão grande Quão grande Quão grande Tu és grande Senhor Quão grande Ele é O tempo está Em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e o leão Cordeiro e o leão Pão grande Pão grande É o meu Deus Cantarei Pão grande É o meu Deus E todos vão te ver Pão grande Pão grande Exalte ao Senhor nessa noite Diga que Ele é grande Ele é grande Sim Quão grande Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos vão te ver Quão grande É o meu Deus E sobre todo nome É o teu Senhor Nós declaramos com alegria Nessa hora Sobre todo nome É o meu Deus É o meu Deus Sobre todo nome Sobre todo nome Sobre todo nome É o teu Senhor Sobre todo nome Tu és Tu és Quão grande Quão grande Eu cantarei Quão grande Quão grande É o meu Deus Quão grande É o meu Deus Todos vão te ver Todos vão te ver Todos vão te ver Todos vão te ver Quão grande É o meu Deus É o meu Deus Pela última vez Pela última vez Irmãos Declaremos ao Senhor Em uma voz Quão grande É o meu Deus Cantarei Quão grande É o meu Deus E todos vão te ver É o meu Deus É o meu Deus Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras Cante És fiel Senhor E dizes Palavras De amor E esperança Sem fim Ao sentir O teu toque Por tua bondade Liberta Diga Do calor Desci Faça isso Nesta manhã Eu venho Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que Volta Me derramar Dizer que és formoso Tu és formoso Senhor Tu és formoso Senhor Oh Nos derramar Anche a Tua glória E poder Enche-me aqui Abra o seu coração Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas As escraídas Barreiras Em mim És fiel Senhor E dizes Alar De amor E esperança Sem fim Ao sentir Sintamos 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 Nesta manhã O seu toque Senhor Por Tua bondade Liberta Meu ser O calor Deste lugar Eu venho Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Tu és famoso Senhor Sinto 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 Quantos desejam se derramar Na presença do Senhor Nesta manhã Podem cantar Sim Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Oh, aleluia Oh, aleluia Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome Grande Grande E te dá E te dá O louvor Que é devido Estamos nós Aqui Jesus 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 em tua presença Reunimos-nos Aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos A ti Pois um dia Tua morte Trouxe vida A todos nós E nos deu completo Acesso A um coração Do Pai É o que separava É o que separava Já não separa mais A luz outrora Apagada Agora brinda E cada dia brinda mais Só pra te adorar Só pra te adorar Sim, Senhor E fazer teu corpo grande E te dá O louvor Que é devido É o que separava É o que separava Não separava Não separava A luz outrora Apagada Agora brilha E cada dia brilha mais A luz outrora E cada dia brilha mais Só pra te adorar 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 E o que separava Obrigado Deus ao amor Te grande E te dá O que é devido E te dar O que é devido Estamos nós aqui 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 Graças a Deus Essa paz eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Essa paz eu sinto em minha alma É porque eu morro, meu Senhor Não é sustante a mudar, não É porque eu sinto em minha alma Não é porque eu sinto em minha alma Ainda que a terra não floresta E antes de não ter o seu fruto Ainda que o bonde se não tem a paz Ou que a terra sema em me confiar Não é porque eu sinto em minha alma Não é porque eu sinto em minha alma Ainda que eu sinto em minha alma Glória, glória, aleluia Glória, aleluia, meu Senhor Glória, glória, aleluia Glória, aleluia, meu Senhor Não é porque eu sinto em minha alma 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 Não é porque eu sinto em minha alma